E agora eu estou na loja da MC Grow aqui na Vila Prudente, da Luiz Inácio de Anhemelo. Pra você que está querendo comprar o seu computador. Tem Santana, tem da sua pé e Vila Prudente. Exatamente. São três lojas, escolhe a mais perto de você, vem aqui, pronta entrega, escolhe o seu produto e leva na hora. Muitas configurações pronta entrega, 12 anos de mercado, anunciando no Shopping Tour o quê? Seis anos? Seis anos, Cláudia. Legal demais. Acompanhando, crescendo junto com o Shopping Tour a cada ano. E olha, é muito importante aqui na MC Grow a questão do atendimento e também o pós-venda. Pro cliente ficar satisfeito. Então pra você que vai comprar o seu primeiro equipamento, pra você que quer montar rede na sua empresa, não entende nada de computador, pode vir que o pessoal da MC Grow vai te dar um bom desde mesmo. Eu venho aqui, eu dou uma ligadinha, nossos vendedores estão prontos pra lhe atender. E com aquele atendimento diferenciado, garantindo pro pós-venda e uma ciência técnica própria. Excelente pra você comprar com confiança. Agora vamos dar exemplo de preço pra quem está em casa. Vamos falar do AMD com essas 2.500, tá? Ele está com fax money, está com multimídia, monitor de 14 polegadas, uma horária de 10 GB. Saindo por apenas 4 parcelas de R$315,00 ou financiado em 24 meses de R$78,00 por mês. E a primeira pra daqui a 60 dias, agora dá pra fazer um pacotão com a impressora? Com a impressora, a mesa, a cadeira, estabilizador. A impressora já tem tinta colorida, tá? Quanto? Tudo isso por 4 parcelas de R$420,00 por mês ou 24 de R$104,00 por mês. Agora só o equipamento, agora pra um Pentium 3? Um Pentium 3,650, com a mesma configuração, não no pacote, tá? Só o computador. Por 4 parcelas de R$395,00 ou 24 de R$97,00. Lembrando que esse financiamento de 24 meses, a primeira é pra 60 dias, ok? E olha, e esse preço não inclui o sistema operacional. Você tem que vir e ver qual é o sistema mais adequado praquilo que você espera. Windows 98 ou Millenium ou 2000, certo? Exatamente, ou 2000, até pra servidores também nós temos um sistema ideal pra você. Segunda sexta das 9h19 e sábado das 9h18 em Santana, Brasleme? É, Santana Brasleme, 1956, telefone 69798877. Você tem da tua ferro, a Vagim Grande, número 14? Isso, Vagim, na Rádio Aulécio, o Metrocarrão, telefone 61909500. E você tem aqui no Luiz Inácio Emelo? Vagim, na Vila Prudente, 1526, Luiz Inácio Emelo, 1526, telefone 63470299. É MC Grosso. Pode ter esse orçamento, vem pra cá, considerando que você vai escolher o melhor equipamento, pelo melhor preço, pela melhor loja. É aqui! E aí